Fala aí rapaziada, tudo bem? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Tô fazendo esse vídeo porque, pra quem não sabe, deu uma confusãozinha ontem na final do Brasileirão de Rainbow Six. Tô falando ontem, mas na verdade foi hoje. Eu acabei de chegar, tomei um banhinho, a Liquid acabou de ganhar. E, mano, eu preferi vir logo fazer um vídeo, resolver isso antes que essa parada tome proporções muito maiores. Porque não tem por que tomar, porque no final, a solução das coisas é muito simples. Mas, seguinte, ontem eu tava lá na arena, tinham separado um espaço pra eu transmitir e eu só fiquei sabendo lá que eu não ia poder colocar as imagens do jogo na tela, tá? Aí a gente vai pra versão mais... e foi por isso que eu falei, meu irmão, não vou fazer. O evento foi animal, a final foi muito louca. Se você estava presente ontem na final, você foi lá torcer e tudo mais, manda aí nos comentários se não foi animal. Foi animal, foi um baita evento, tem um contato muito legal com a Ubisoft Brasil. E eu sei de tudo que tava acontecendo, tudo por trás, todos os trabalhos no Anif. Cara, mano, deram um evento muito bom. Tava bastante calor, né, o pessoal que foi, tava bastante quente, mas foi do caralho. É o primeiro evento de esportes, acho que se não me engano, com torcida do mundo depois da pandemia. Enfim, mano, foi muito legal. Foi uma final insana. Eita, a Liquid e a Anip. Baita jogo, a estrutura foi legal, funcionou, mano. Tirei foto com muita gente, é isso aí, foi um baita evento, tá? Qual que foi o meu ponto ali, por que que eu reclamei, por que que eu não transmiti, por que que deu essa confusão toda, mano? Lá atrás, mano, quando a gente fechou esse esqueminha aí e tal, que, porra, ia ter os embaixadores do time e tal, a gente recebeu até o layout de aprovação de que a gente ia poder colocar os jogos Rainbow Six na tela pra streamar o jogo. Então seria a minha câmera, tipo, num cantinho, que seria mais ou menos aqui assim, ó. E, mano, e a tela aqui com o jogo com uma barra subindo, uma barra lateral inferior. E, mano, e a gente ia poder colocar as imagens do jogo ali com a transmissão oficial, comentar com o time e não sei o que. Beleza, mano, tava tudo certo. Dois dias antes de começar o Brasileirão mesmo, se não me engano. Aí chegou, tipo assim, e aí, pessoal, então, cancelou. Os gringos não aprovaram, não pode, porque tem que ser padrão mundo, não vai rolar. Beleza, mano, até aí tudo bem. A gente já tinha conversado, tinha conversado com a FaZe, mano, que eu tô, porra, muito feliz. A FaZe é uma org absurda, caralho, não tenho o que falar também. E a gente, mano, eu falei, não, mano, mas a gente vai criar um cantinho pra torcida da FaZe ali. Vai tá rolando o jogo, mas beleza, mano, vou tá com a torcida da FaZe. Mano, a gente inventou bandeirão, a gente balança o bandeirão toda vez que a FaZe faz ponto. Quem acompanha as lives tá ligado? A gente surtiu, mano, umas 20 e poucas camisetas esse ano. Código da skin da Valk, código do Goio. Mano, mano, a gente fez muita coisa e a FaZe nunca abriu mão de me ajudar. A promessa da Ubisoft é que até o final do ano a gente ia resolver isso, nananã. Veio o convite da final do Brasileirão, a FaZe não estava classificada. A FaZe chegou pra mim, falou, Pati, você não tem obrigação nenhuma de ir nesse negócio. Falei, mano, mas o pessoal da Ubisoft me chamou e eu falei, mano, da hora. Por quê? Porque até onde eu tinha entendido, o pessoal, numa outra final com a TV, já tinha transmitido com télios, caralho, react ao vivo, não sei o que. Porque separaram uma cabine lá pra galera, mano, beleza. E aí foi tipo assim, Patifão, vai rolar, não sei o que, pô, de você transmitir ali com a galera, não sei o que. Eu falei, mano, beleza. Vou. Ah, mano, não tem teclado, não tem mouse, não tem webcam, meu irmão. Peguei meu mouse, desmontei, desmontei meu teclado, separei, mano, bagulho. Eu tinha um casamento de um casal de amigos meus, mano. E aí eu fui pro casamento deles, eu tive que sair antes do casamento, porque, mano, eu não ia perder. A partir do momento que eu entendi o quê? Ia tá lá, ia tá lá. O Razão, o Hazá, com a torcida da Liquid. O Yuki com a torcida da Nip. E, mano, ia botar eu ali pra galera que gosta de Rainbow Six, que quisesse acompanhar a live com o meu react, que quiser, mano, enfim. Chegou lá, mano, tava muito calor. Tava muito calor. Tava muito quente. A gente ficou numa estrutura aberta com o áudio da galera. Mano, o áudio tava um horror. O áudio tava terrível. E aí, mano, ali na hora, eu fui perguntar, falei, mano, vai poder poeir? Mas não, calma, tamo, não sei o quê, não dá, mano. Chegamos, arrumando os bagulhos, não sei o quê. Não, vamos ver, acho que sim, não sei o quê, tamo confirmando. Mano, depois que eu já tava com a live aberta, ah, então, não vai poder. Eu falei, mano, oi? E nenhum de nós três ia poder. Se a FaZe estivesse jogando, faria todo sentido eu tá ali, tá ligado? E a galera acompanhar. Porque aí eu ia tá, pra torcida da FaZe que não conseguiu estar presente, estar vendo um torcedor da FaZe acompanhando o jogo. Que nem foi o caso do Yuki e do Razão. Não era o meu caso. Eu não vejo o menor motivo de alguém, na final do Campeonato Brasileiro de Rainbow Six, ficar olhando pra minha cara com um áudio ruim, eu puto porque tava com calor, e a FaZe não jogando. Eu não tava torcendo pra ninguém, eu não tinha nem webcam. Mano, a webcam, eu não tenho webcam. Eu passei na Calunga lá, no caminho, parei na papelaria, comprei uma webcam só pra transmitir. Porque na minha cabeça, mano, e pelo que eu tinha entendido, e mano, e na real, tava meio que, não tava claro pra ninguém, é que a gente ia poder botar a imagem do jogo na tela. E porra, e eu entendo, mano, porque eu tô ligado do esforço da Ubisoft Brasil com relação a isso, tá? Quero deixar isso bem claro pra vocês. Eles tão aí ajudando, desde o começo, mano, os caras tão correndo com a gente pra tentar fazer esse bagulho acontecer, e eu sei o quanto que eles querem que isso aconteça, porque eles já entenderam como é que funciona. E, mano, e aí, tipo... E aí eu cheguei lá, e, mano, e fui na hora da live, e, mano, pra quê? Pra que que eu ia ficar lá? Mano, tipo, o evento animal, eu tirei muita foto, foi divertido pra cacete, tinha ângulo da hora, a torcida fazendo um barulho. Mano, foi do caralho. Pra que que eu ia ficar cinco horas lá, meu ID5? Mano, com calor, cansado, sofrendo, com áudio ruim. Pra quê, mano? Pra que que eu ia torturar o meu público, mano? Não faz sentido, tá ligado? Pra fazer o quê, mano? Pra zoar o time dos caras? Não sei, mano, não sei. Eu não sei, eu não sei o que que foi a ideia. E, mano, pra entregar um conteúdo ruim pro meu público, pra fazer um bagulho que eu não ia ficar feliz, eu preferi encerrar minha live, parar por ali, fiquei lá no evento, mano. Fiquei até quase o final, não fiquei até o final, mas fiquei até quase o final. Tirei foto com a galera, torci, zoei, conversei com todo mundo. Mano, foi muito do caralho. Mas a transmissão não era a condição ideal. Se a Face estivesse jogando, eu não teria parado. Mas, mano, me responde, o porquê que alguém ficaria olhando pra minha cara com um áudio horroroso durante uma MD5 da final brasileira a troco do quê? Mano, não faz nem sentido. Então eu fui com tudo na cabeça do, mano, vai rolar um bagulho da hora, a gente separou o código pra sortear pra galera do amuleto. Mano, a gente fez tudo pra fazer um bagulho da hora, pra fazer sentido. Por quê, mano? A torcida da Face mesmo não tinha porquê estar ali na minha... Vocês entendem, mano? Não fazia nenhum sentido me colocar lá, tá ligado? Então, mano, pô, foi uma porrada de informação que chegou pela metade. Foi uma porrada de... Não, mas vai todos os embaixadores. Aí depois, não, vai só o Patife, além dos caras da final. Mano, e aí eu falei... Naquela situação... E, aliás, isso é um bagulho que tá incomodando todo mundo. Vocês podem ver no nome da live, mano. Ficou, pô, caralho, tá todo mundo cansadaço dessa porra. E, mano, o Hazard, ele tem a obrigação dele. Mano, a gente tem o Hazard. O Hazard, sem maldade, sem exagiar, não. O Hazard é o Gaules do R6, velho. Esse é o nível do bagulho. O moleque arranca leite de pedra há anos. Faz um conteúdo incrível do bagulho. Mano, e o Cão, um monstro dos FPS de anos, tava lá, mano. E os times dele estavam jogando, mano. Eles tinham que ficar lá. E é isso, mano. E os moleque, mano, se mataram pra fazer um puta bagulho legal. De nós três ali, a única pessoa que podia levantar e comprar uma briga pra fazer o bagulho melhorar pra todo mundo, era eu, meu irmão. E eu não ia abrir mão, porque eu fiquei puto. Fiquei puto com a situação em que me colocaram. Mano, com a minha live aberta, com o meu público esperando. Enfim, mano. Então, eu queria deixar isso muito claro. Porque a partir do momento que eu levantei dali, mano. E eu falei pro meu Hazard. Eu falei, se eu não puder colocar a imagem, eu não vou fazer essa live. Não faz sentido. Faz sentido, mano. Por que alguém ia botar a transmissão oficial mutada pra ver o meu comentário em cima do jogo da NIP e da Liquid, mano? Mano, eu tinha muito mais coisa a agregar, que nem eu fiz lá fora, mano. Conversando com o pessoal, tirando foto. Conheci muita gente, mano. Muita gente. A gente tá há dois anos em casa, mano. Pô, tirei foto com a galera. Mano, fiquei no meio da... Mano, foi muito do caralho. Foi muito divertido, mano. Não fazia sentido eu ter que ficar ali com a live. E foi por isso que eu fechei. Porque pra entregar um conteúdo ruim só por entregar, eu prefiro não entregar. Eu vou falar pra vocês, mano. Eu saí do casamento de um casal de amigos meus que tinha um baita de um carinho. Não era uma big festa de 500 pessoas, mano. Era um negocinho pequeno, só dos mais amigos. Mano, eu saí no meio. Porque o que eu entendia é que era muito importante dentro desse cenário, mano. Pô, ia tá lá o Razão voando com gente pra caralho. Ia tá a transmissão oficial. Ia tá o Razão em segunda live. Ia tá o Yuki com, mano, a terceira live em público. A galera estourando, torcendo dos seus lados, assistindo o jogo. E, mano, e aí, mano, eu entraria pra ser, tipo, um elemento dos caras pegar meus números e falar. Ai, galera, o Patife, mano, a face nem tá, mano. Mas a galera tava assistindo pelo Patife, porra. Com o streaming, que nem rolou anteontem. Quando eu fiz isso aí. Com o Valorant. Ontem com o Valorant. Com o streaming bombando. Valorant na porra do campeonato lá. Jogo número um da Twitch. E, mano, e aqui, do nada, mano, do nada. Não ficou claro pra mim. Se tivesse ficado claro pra mim, desde o começo, eu teria recusado, mano. Se tivesse a face jogando, eu teria torcido, porque faria sentido dentro do meu conteúdo. Agora, mano, colocaram... Mano, meu time não tava jogando. Eu não tinha pra quem torcer. Eu não tinha por que estar ali, mano. É só isso, tá ligado? Como o bagulho já explanou, eu tava em live. Eu fiquei putaço na hora. Eu tava calor. Eu tava puto, mano. Eu fiquei... Mano, quem vê, eu tava lá enfiado no chão. Deitado, conectando o cabo dos bagulhos, mano. Pra fazer funcionar, tá ligado? Não tô de membro. Não tô de palhaçada no bagulho. Entendeu? E, mano, de novo. Não tem nada a ver com o Ubisoft Brasil, que fez um evento incrível. Os caras abriram três headsets pra fazer o bagulho funcionar lá. Na hora ali, mano. Tentando configurar. Ajudando eu e o... Mano, foi mó caos pra fazer o bagulho funcionar. Mano, depois de todo esse caos. A hora que eu fiquei... Eu falei, mano, pra que que eu vim, velho? Eu pensei que tinha alguma coisa. E é esse o ponto. Eu tinha muito mais a oferecer pro público que tava lá, colando com a galera, fazendo story, mano. E podia ter sido muito mais claro, tá ligado? E é esse o bagulho. E naquela situação, mano. O Hazard não podia comprar aquela briga naquele momento. O Yukon não podia comprar aquela briga naquele momento. E eu podia. E eu comprei. E fazer o quê? Tá ligado? É um bagulho que eu vejo que vai beneficiar todo mundo. Se tivesse sido deixado claro, eu não tinha feito isso, eu não teria nem aberto a minha live. Porque a situação não era boa. A produção de trabalho ali não era boa. Estava muito quente. Estava muito barulho. E não fazia sentido nenhum a gente ter o nosso cantinho de torcida da FaZe na final que não tenha FaZe. Tá ligado, mano? Esse ano inteiro, mano, a gente tá se esforçando. E pro ano que vem, se não liberar, a gente vai de novo, mano. É sorteio nas lives de camiseta, de código, é bandeirão balançando, é zoeira, é efeito sonoro que eu configurei pensando nisso. É, mano, é foda, mano. É um trampo, velho, que, pô, a gente tá aqui a nossa cara e o público, mano, e criar conteúdo em cima disso, mano. Que é um bagulho que a gente ama, mano. Foi gostoso para cacete esse ano. Acordava 5h50 da manhã amarradão, mano. Fazia café, vinha aqui, tocava musiquinha com a galera, todo mundo com sono. Porra, mano. Então, assim, de maneira geral, assim, que a galera entendeu o que eu tava fazendo, recebeu um monte de mensagens da galera, tipo assim, falando, mano, você tá certo, tá certo. A própria galera, Ubisoft, Brasil, e tal, eu falo, mano, é isso, mano. O bagulho tem que, tem que, mano, arrumar essa parada, ou pelo menos as coisas ficarem mais claras, tá ligado? E eu tô falando de pessoas envolvidas mesmo, é gente da UB, é gente dos times, é torcedor, tá ligado, mano? O bagulho que eu fiz hoje, só pra esclarecer, não foi pensando em mim, não foi pensando, mano, foi pensando em todo mundo, em fazer um bagulho, em pensar no jogo, mano. Eu quero Rainbow Six voando, velho, eu acho que 2022 vai ser um ano que o Ubisoft vai focar em colocar melhorias no Rainbow Six pra atrair jogadores. E eu não acho que vai demorar pro Rainbow Six, mano, quando o bagulho estiver alinhado, ficar free to play e esse jogo bombar pra caralho. É isso que eu acredito, mano. E essa é a parada, tá ligado? Eu não preciso fazer nada do que eu não tô afim, mano. Não preciso, mano. Esse é o bagulho. E, mano, quando eu faço o bagulho é porque eu tô afim, mano. E eu me esforcei pra caralho porque eu tava afim de fazer o bagulho, de estar lá com vocês, de fazer um bagulho da hora. E não rolou. E é uma pena. E na hora eu fiquei putão e saí mesmo. E é isso, mano. Porque eu quero um bagulho da hora pra todo mundo. Você entendeu? Eu acho que a gente tá... o Rainbow Six tá perdendo uma chancezinha de ouro na mão, mano. É o nosso... Mano, a gente é o país do jogo, mano. A gente manda no game, velho. Todos os mundiais esse ano vieram pro Brasil, mano. Tá entendendo? Imagina, mano. Imagina o razão, o sucesso que tá fazendo aí, botando todos os jogos na live, mano. Porra, porra, chat. Né? Então, é isso. Só pra esclarecer. Eu precisava explicar todo esse processo. Não, não, não queria fazer rage. Não queria que essa porra também espalhasse tanto. Tô fazendo isso aqui mais porque espalhou demais no Twitter. E, mano, a galera, pô, muitas vezes... Eu queria muito conversar com o pessoal da minha live. Eu fiquei puto e eu conversei com o pessoal da minha live do porquê que eu não ia fazer a live. E era isso. Toda treta aqui que eu queria comprar não é, tipo, pô, uma treta pública pra fazer barulho. Não, mano. É um bagulho que a gente tem que sentar e conversar nos bastidores e fazer, mano. Vamos fazer o bagulho funcionar. Vamos testar. Você entendeu? Só que ali eu precisava dar explicações pra minha live. E aí o bagulho, mano, espalhou pra caralho no Twitter. Não era pra espalhar aqui no Twitter. Não era pra ser desse jeito. Não era o meu plano, né? Eu não fiz nada disso. Mas eu espero que, pelo menos disso, a gente traga algum fruto, tá ligado? Pra ser... Sei lá, mano. É isso. Falei mais do que eu queria. Eu queria fazer um vídeo. Eu queria fazer um vídeo de um minuto pra caber no Twitter. Aí eu falei, puto, acho que não vai caber. Deu 15. Mas é isso. Esse é o papo, tá ligado? Eu não quero mal. Eu não quero privilégio nenhum. Eu não quero nada disso, mano. Eu queria só fazer um bagulho acontecer. E eu acreditei que ia acontecer desse bagulho. E eu fui lá. E eu fui trocar uma ideia com o chat na live. E o bagulho tomou uma proporção muito maior do que eu queria. Porque eu não estou com a menor condição psicológica de entrar em nenhuma polêmica esse ano. Então isso aqui é pra botar um ponto final nisso. Se, mano, de novo, se a Faze estivesse jogando, eu não teria parado. Eu não teria feito nada. Eu teria torcido pela Faze. Porque aí faria sentido. Mas eu ali não fazia o menor sentido. E o bagulho só tomou uma proporção maior do que devia. Apesar de eu acreditar que é uma causa pela qual vale se lutar. Porque eu acho que os frutos que a gente pode colher de um resultado positivo disso são muito grandes pro nosso game, pro nosso cenário. Enfim, pra tudo isso. Fechou? E não de mim, viu? Não de mim. Estou falando que eu acho que é uma briga que a gente pode comprar pro resto da galera desse cenário. Ser um tesão. Todo mundo se matando pra streamar o jogo com um jogo na tela, mano. Pra você poder escolher com quem que você vai assistir. E você não tem que ficar muta aqui, desmuta ali. Vai aqui. Entendeu? É isso. Tamo junto. Espero que isso aqui bote um ponto final. Porque eu não estou afim de entrar em nenhuma treta. Eu gripei foda essa semana. A minha voz tá zoada. É isso. Um beijo pra vocês. Obrigado quem apoiou. Ai, eu quero só jogar videogame. YouTube libera meu strike. É isso. E a gente vai ser feliz. Um beijo. Obrigado, Fez. Por incríveis. Do começo ao fim. Sério, a Fez é muito absurda. Qualquer dia eu conto tudo. Os caras são foda. É isso. É isso.